Bom, fazia tempo que a gente não falava de cinema asiático, mas voltamos em boa forma com o diretor chinês que já ganhou um prêmio lá no Festival de Berlim e agora vem com outro filme que passou em Cannes, lá no ano passado, em 2019. Depois de uma disputa de gangues dar muito errado, Zenong, líder de uma das facções, passa a ser perseguido pela polícia, mafiosos e outros interesseiros. Bom, de fato, como você mesmo disse, já faz um tempo que a gente não fala aqui sobre cinema asiático, mas voltamos aqui com um grande estilo, esse filme é todo estilizado, mas eu tenho que admitir que ele é um pouco lento. Eu tive que voltar algumas vezes, eu acho que é importante ressaltar aqui que você precisa estar bem descansado, ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo, que a gente fica olhando muito no celular, fica ansioso com uma série de coisas, de notícia daqui, dali. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, Nathan. Cara, eu confesso que pra mim nem bateu tanto assim, porque, enfim, eu já tinha assistido outro filme dele, né, que é o Carvão Negro e o Gelo Fino, que ganhou lá o Urso de Ouro em Berlim em 2014, se eu não me engano. E ele é um filme até mais difícil, porque ele vai levando pra pistas que não levam a lugar nenhum, só que num bom sentido, e assim, é um pouco até mais perdido que esse filme. Eu acho que esse aqui tem uma linha narrativa muito mais clara, assim, mas é um filme mais difícil de fato. Eu acho que se você for comparar os dois filmes, você consegue achar várias similaridades, e acho que o Heather pode me ajudar aqui no caso desse filme, mas pra mim a grande delas, assim, é a questão de você ter um mundo ali, uma massa de homens que são o tempo inteiro cansados, são o tempo inteiro sozinhos, são iguais. Se você for ver, por exemplo, tem a distribuição ali, que tem uma cena no mapa, você vai ver que como o pessoal da facção se distribui, o pessoal da polícia se distribui, é muito igual. Você vê que, de fato, ele tenta fazer uma ponte entre esses homens que são todos anônimos, né, porque a gente conhece um ou outro, mas o resto ali tá simplesmente pra preencher o espaço. Mesmo que tenha alguma relevância, eles vão morrendo aos montes durante o filme, eles desaparecem, ninguém muito liga pra isso, e os que sobram, meio que vão persistindo a um objetivo que eles nem mais sabem qual é de fato. Então os capangas, eles lutam, 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 não sabem mais se é por vingança, por quem que eles estão lutando, enfim, já perde o propósito disso tudo. Os policiais, eles perseguem, perseguem, perseguem pra simplesmente depois fazer um registro, fazer uma foto de que conseguiram fazer alguma coisa. Então você vê que todos esses homens, eles estão meio que esvaziados de sentido, esvaziados de propósito. Bom, de fato, há uma massa de pessoas, você percebe ali que são ambientes bastante populosos, onde muitas pessoas ocupam o mesmo espaço, um espaço um pouco degradante. Por mais que esse filme, eu odeio usar essa palavra, tá gente, mas por mais que ele tenha um pouco essa aura de filme de arte, né, ele ainda assim, ele tem alguns traços daqueles filmes dos anos 80, do Homem-Máquina. O que seria esse Homem-Máquina? Aquele homem imbatível, tipo o Rambo, ou o Jet Li, essa galera que consegue enfrentar uma multidão de pessoas, e ele consegue fazer coisas mirabolantes. E é interessante que o filme, ele tem uma mudança de tom, ao mesmo tempo que ele é muito sutil em algumas coisas, ele tem vários momentos de silêncio, do nada ele vem com cenas violentíssimas, assim, com muito sangue. Então eu acho que por mais que ele traga isso de forma brusca, ainda assim eu acho que ele consegue fazer essa transição de forma bastante eficaz. Cara, eu concordo totalmente, eu acho que essa questão que você falou da máquina, tem muito a ver com isso de esvaziar, né, esvaziamento desses personagens, esvaziamento de todos ali que estão à volta. A máquina não pensa, ela só age, e quando você fala nessa estilização da ação, eu acho que além dessas coisas dos filmes de ação de Hong Kong, que acho que tem muito, né, tem aquelas cenas ali que eles estão usando simplesmente armas brancas, batendo em todo mundo ali num espaço meio underground. Você tem isso da parte mais sanguinolenta, que eu até relacionaria um pouco com o Takashimiki ali, tem umas cenas ali que são bastante explícitas. Tem outras cenas que acho que, por exemplo, tem uma perseguição em primeiro plano, que eles estão dentro de um zoológico, você vê que só tem zooms e uns animais, então você meio que relaciona aquele homem, aqueles animais que estão naquele espaço, é uma outra forma de filmar, diferente dessas outras duas. E tem uma outra cena que eu acho que acaba sendo muito mais sutil que essas, por exemplo, ele filma ação toda fora de plano, fora de quadro, né. Então você vê ali aquela personagem que está andando nos espaços, você vê tiros à volta, e você vê as pessoas entrando em quadro, de repente você descobre que uma pessoa que entrou em quadro está morta. Então você vê que são várias formas diferentes de você filmar a ação, que pra mim dialoga muito com esse esvaziamento de sentido, porque você pode tentar de várias formas completamente diferentes, só que no final dessas ações, o personagem ali principal, os personagens principais, eles vão voltar pra melancolia de antes. Então mesmo esteticamente, eles não tem escapatória, eles nunca vão conseguir se preencher através dessa violência que eles despejam o tempo inteiro. E é muito interessante que você usou a palavra melancolia, e de fato eu acho que isso resume muita coisa, é um dos principais sentimentos do filme, né. Você vê que são personagens muito internalizados, são personagens que estão sempre sofrendo por alguma angústia, eles internalizam muito seus sentimentos. E você vê assim que não é um filme muito verborrágico, né, não é um filme que os personagens ficam falando o tempo inteiro o que eles estão sentindo. Isso fica muito na forma como eles se portam, na forma como eles se olham, né, a forma até brusca como eles se relacionam também. E é um filme também que encarrega essa culpa, todos os personagens carregam muitas culpas. Não, cara, eu acho que essa melancolia é assistente também pra outras estruturas do filme, né. A gente tava falando dessa parte aqui da porradaria, das cenas de luta, mas eu acho que também na estrutura narrativa, né. Como ele edita ali o filme no começo pra contar uma história, também tem muito dessa questão da melancolia, desse esvaziamento. Então é muito louco, né, que você tem esses dois personagens que a gente não sabe nada a respeito deles, né, são dois estranhos. E eles fazem digressões longas do que aconteceu pra eles chegarem até aquele momento. Talvez de alguma forma ou de outra tentando preencher esse vazio, tanto sentimental, emocional, quanto também, enfim, narrativo, né, da história. Só que quando eles terminam de contar essa digressão e voltam ali pro tempo que eles estavam, você vê que eles continuam melancólicos. Eles terem contado isso, o outro ter escutado aquilo e se importado ou não, não preenche eles. Eles não sabem o que eles estão, de fato, perseguindo, mas eles só sentem um certo incômodo. Inclusive tem muitas cenas ali, por exemplo, que o cara tem um momento de prazer, por exemplo, ele vai lá naquele barco e goza. Você vê que depois que acaba, ele continua melancólico. Ou o cara toma um tiro, ele continua andando. Então assim, tanto no prazer, tanto na dor, tudo é melancolia. É como se ele pudesse fazer a catarse que ele fosse das formas mais absurdas possíveis, estéticas, narrativas, de sentimento. Mas esse estado é constante nele. Então eu gosto como o filme tenta preencher os espaços desses personagens, mas eles estão completamente intransponíveis. Bom, e já veio a minha primeira crítica ao filme aqui, que eu achei ele um tanto quanto confuso. Aí você citou que o filme não é muito linear e de fato ele não é. Que esses personagens começam a narrar o passado e daqui a pouco voltam pro presente. E uma outra coisa também que me ajudou a confundir um pouco foi que há uma quantidade grande de personagens secundários ali. E às vezes eu ficava meio perdido de entender o que tava acontecendo. Aquele personagem era membro de que gangue e o que aquilo tinha a ver com a história e que relação esse personagem tinha com o outro. Cara, eu confesso que eu não senti muito essa confusão, mas eu acho que assim, você falando aqui, se a gente for pensar, eu acho que até já logo um pouco isso que a gente tava falando. Esses personagens que surgem, os protagonistas não sabem muito bem qual é a posição deles, se eles vão ajudar, se eles vão atrapalhar, qual que é o objetivo deles. E eu acho que isso gera mais incômodo, gera essa sensação de estranheza, essa sensação de solidão desses personagens. De repente muitos desses personagens morrem, desaparecem e entra nessa questão que a gente tava falando, dessa massa de homens que vão desaparecendo e ninguém liga. Mas eu já queria puxar pra uma outra coisa, eu acho que isso é uma coisa positiva também, eu queria fazer uma referência a um diretor que o Nathan adora. Esse diretor aí que eu não sei se ainda está na lista de favoritos dele, mas em algum momento da vida já esteve. Mas é o Nicholas Woodhafen, ele fez um filme chamado Only God Forgives, Apenas Deus Perdoa, que é um filme que se passa em Bangkok. É um filme muito noturno também, tem muitas cenas com o Neon, tem essa aura um pouco também melancólica, esses personagens que tem poucos diálogos. Mas assim, eu acho que o filme do Hefen, ele tem soluções estéticas que funcionam melhor do que esse filme, né? Porém, o lago aqui do Ganso Selvagem, eu acho que ele tem uma estrutura mais interessante, eu acho que a história é bem mais resolvida do que o filme do Hefen. Eu não sei se você teve essa percepção estética, eu acho que são filmes que dialogam ali, o que você acha? Cara, eu gosto muito do Hefen, o Drive, que é o filme lá de 2011 dele, continua sendo um dos meus filmes favoritos da vida, mas vou confessar aqui pra você, que você falou, encheu a bola tanto aí do sujeito, eu não assisti até hoje, Apenas Deus Perdoa, então não tenho pra fazer essa comparação pra você. Eu não estou acreditando que você nunca assistiu esse filme. Eu assisti aos outros filmes dele, o Bronson, o Neon Demon, mas esse eu não assisti, fazer o quê? Isso não é teatro, até hoje, eu juro pra vocês que eu não sabia dessa informação. O cara é fã do diretor, o diretor tem dois filmes. Calma lá, tem pelo menos uns sete filmes esse cara aí, eu não vi o Apenas Deus Perdoa. Você é fã, Mega Treff, pelo amor de Deus, aqui ó, exposed ao vivo aqui, ao vivo gravado, de Natan. Que eu não estou acreditando, só queria dizer isso. Mas o que eu queria falar da parte estética é uma outra coisa, não sei se o Éder sentiu isso também, mas eu, principalmente ali no começo do filme, quando as coisas ainda estão meio humorosas, meio cansativas ali pra esses personagens, eu sinto que o filme tem uns filtros muito amarelados, assim. Tanto quando eles estão andando nas ruas, quando eles estão dentro dos lugares, dentro de lojas, e aquele amarelo meio colérico, assim, sabe, que as pessoas parecem que estão passando meio mal e está justamente jogado na cara das personagens. Eu sinto que esses personagens, né, como a gente estava falando ali, dessas catars que eles têm, eles lidam com máfia, eles fogem de policial, mas isso é padrão pra eles, é rotina, é repetitivo. Então, mesmo essa certa forma de citação é uma coisa meio cansativa pra eles. Então, por isso que esse protagonista, no começo do filme, ele está meio que cagando pra tudo, ele está com aquela cara de bunda dele ali, andando pra lá e pra cá, porque aí tem o nosso Ryan Gosling, que você estava falando, né, e, de fato, isso é a condição dele. E eu acho que quando é que as coisas começam a sair dos eixos, quando você vê que tem essa personagem mulher que entra ali, que ela está com aquele vestido rosa super intenso, quando você vê que tem aqueles tiroteios e as coisas saem completamente normal, você vê que começa a ramar sangue e aí tem aquela coisa super contrastada ali, que ele deixa muito claro, às vezes tem uns filtros rosados que saem das luzes. Então, eu sinto que, eu não sei se você teve essa percepção, mas, num primeiro momento eu vejo essa cólera que vai se transformando numa coisa que, de alguma forma, dá uma excitação no primeiro momento pra eles, mas logo nas cenas seguintes que passa, essa excitação já volta a cólera de novo. Então, acho que mais um elemento ali que mostra esse esvaziamento, que mostra essa melancolia dos personagens. Eu não lembro muito da cor amarela, o que me vem à cabeça é as cenas noturnas, eu lembro aí da câmera, também uma câmera muito ágil, às vezes em alguns momentos, tanto na forma como ela filma as cenas de luta, também como eles filmam as cenas em que eles andam de moto. Então, eu não sei, mas assim, eu me lembro muito das cenas mais escuras, noturnas, meio azulada e do neon, dos estabelecimentos. Não, cara, eu posso certificar, até porque provavelmente está passando as coisas aqui em cima das nossas cabeças, mas, até mesmo na cena das competições ali, quando tem aquela competição de quem pega mais moto, é tudo amarelado. Por quê? Porque até essa competição é uma coisa burocrática pra eles, já fizeram provavelmente isso dezenas de vezes, já foram perseguidos pela polícia dezenas de vezes. Mas o que eu queria puxar das cores é como ela se personifica nessa mulher central, né? Ai Ai, que a gente estava falando ali na sinopse, que chega ali e causa um chacoalhão, né? É justamente esse chacoalhão ali que tira esse personagem masculino ali desse estado de cólera. E eu acho que isso meio que conversa muito com aquele outro filme que eu estava falando, né? Em 2014, o Carvão Negro, o Gelo Fino, porque essas mulheres que eles vão ficar aí orbitando, né? Assombrando a vida delas aí nos dois filmes, e aí tanto pode ser pela omissão quanto pela insistência. Então, ou uma outra mulher ali que também é central, esposa que ele simplesmente some da vida dela, tanto também como essa máfia que fica enchendo o saco dessa prostituta, não deixa ela simplesmente andar pra onde ela quer, ela está sempre o tempo inteiro sendo vigiada. Então, apesar desse mundo de homens contra homens, apesar dessa solidão masculina, apesar dessa estranheza, esse desconforto, essa melancolia desses homens, quem carrega o fardo são as mulheres. Que entra aí em todo um debate de gênero, né? De mulheres, entre aspas, educadoras, que enfim, é bem problemático, né? A mulher guia, né? Em outras palavras, a mulher que além de ter os próprios problemas, ainda precisa carregar o dos homens. Isso era a minha principal crítica ao filme lá de 2014, mas acho que nesse filme ele acaba se saindo um pouco melhor. Mas antes disso, Éder... Não, uma coisa interessante que eu falo muito aqui no canal, já citei várias vezes o filme do Pasolini, né? O Teorema, que é um personagem externo que entra na vida de um determinado grupo e muda todas as estruturas. E aqui eu acho que é uma relação inversa, porque não é essa mulher que entra na vida desse homem, né? Não é ela porque ela chega depois e desestrutura a vida dele. É justamente o contrário. Por mais que ela entre depois, ele acaba desestruturando a vida dela como um todo, transforma a vida dela num inferno. E aí uma coisa que eu não sei se eu gosto muito no filme, né? É a questão de como a mulher é retratada. Comprei o papel de serviliência, um papel secundário. É como se elas estivessem ali para servi-los e também para fazer com que eles conseguissem chegar até onde eles desejam chegar. Então eu acho que a forma como elas são representadas ali, de certa forma, muitas vezes com uma certa violência, até a cena de estupro, eu não gosto muito. Eu acho que foge um pouco do tom. Não, cara, eu não tiro razão um herói de você. Eu acho que tem algumas cenas que são, pra mim, desnecessárias. A cena mesmo que você comentou do estupro, eu acho que ela pode até ter um contexto ali, mas você não precisava mostrar, não precisava ter a intensidade que você teve ali na cena, pelo menos na minha percepção. Mas eu acho que, em alguns momentos do filme, ele parece, de fato, estar querendo expor essa sociedade chinesa que carrega muito dessas traduções super erradas. Então tem um momento ali que os policiais falam que aquelas prostitutas, a área das prostitutas, cometem vários outros crimes e eles levantam lá um relacionamento homoafetivo que existe. Você vê que nessa sociedade chinesa, muitas coisas são taxadas como crimes, coisas são normalizadas como esse machismo. E eu acho que a diferença desses dois filmes aqui, o Carvão Negro, pra esse filme aqui, é que aqui você tem, de fato, uma história de emancipação dessas mulheres, né? Porque se você for ver ali no começo do filme, quando você vê aqueles personagens inteiros sozinhos, eu acho que tem um diálogo que é sensacional, né? O protagonista, ele chega e pergunta pra ela, você veio sozinha? Ela responde, eu estou sozinha. E, de fato, a gente tá o tempo inteiro tão focado nessa solidão, nessa malancolia desses personagens, que a gente acaba esquecendo que essas personagens femininas também estão sozinhas no mundo, e duplamente, porque elas também são afundadas por esses homens. E eu acho que, pra mim, é um pequeno spoiler aqui, vocês pulam pro tempo indicado do vídeo, caso vocês não queiram ouvir, esse momento final em que elas duas saem juntas, você não sabe muito bem, se até tem um caso ali que acontece, elas já não estavam tramando por trás, isso nunca é verbalizado. Porque nessa sociedade que é muito mais conservadora, que controla muito mais esses personagens, eles precisam fazer isso através do silêncio. A gente tava falando ali no Never Ready, Sometimes Always, né? A mesma coisa. Essas personagens, elas encontram uma certa cumplicidade no silêncio, elas encontram nos pequenos gestos. Porque se elas falarem demais, elas vão ser afundadas, elas vão ser afogadas por esse mundo de homens contra homens. E no outro filme, eu achava que ela acabava afundando de fato. Bom, é isso. Esse filme, ele está lá no acervo do MUBI, só que você consegue acessá-lo apenas pelo desktop, que é o alívio pra muitos críticos que dizem que você só tem que assistir filme pelo computador ou na TV. Celular não pode, tá? Pode sim. Só no computador, mas lá no MUBI também, em algum momento vai chegar pra você assistir no mobile também. Tendo isso em mente, agora a gente vai pra um outro momento desse vídeo que é muito bom. É ouvinte recomendar. E hoje, Nathan, ele dará recomendações pra mim, pra você e pra todos nós aí. Diga aí qual é a sua recomendação. Então, nesses tempos que a gente ouve tanto sobre sucateamento da nossa cinemateca, enfim, pessoas deslegitimando a nossa cultura, nada melhor do que celebrá-la. E eu encontrei um canal esses dias que chama Legacies of Brazilian Cinema, em que basicamente eles reúnem vários filmes brasileiros, às vezes entrevistas com diretores, que você pode acessar na íntegra e de graça. Então tem vários títulos bastante importantes pro nosso cinema. E é um canal no YouTube que eles deixam bem claro lá, né? Se eventualmente algum produtor, algum diretor se sentir lesado por ter o filme ali, eles retiram o seu menor problema, eles não monetizam em cima dos filmes. Então aí pra você que reclama que não consegue assistir aos filmes brasileiros, porque não sabem onde encontrar, tá aí uma forma de assisti-los. Aí tá tudo aqui na descrição pra vocês assistirem, inclusive redes sociais e tudo mais, a nossa própria rede social do Instagram, onde a gente recomenda, recomendou essa coisa lá, tem um destaque ali cheio de outras recomendações aí pra quarentena, então vocês estão bem servidos do que vocês podem assistir. É isso, gente. Então comenta bastante, fala o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se não gostaram, se vão xingar a gente, se não vão... Não, mentira, não vem xingar a gente não, porque é assim, chega, tá? Não, pode xingar sim. Cansei. Edão não vai nem ler os comentários mesmo, tá tudo certo, pode xingar. Olha que absurdo, e esse expose, né? A gente toma expose, dá expose também, sem o menor problema. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, segue a gente nas redes sociais, então muito obrigado e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.